Alegria do Carnaval 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 Aprender mais sobre artesanato E ainda, e ainda, adoro isso aqui Ganhar uma renda extra Vamos ver SBT Amazonas Folia Tem bem tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas O brilho chama a atenção de qualquer pessoa Acessório perfeito para curtir o Carnaval com estilo Grande parte do material usado para confeccionar é reaproveitado É isso mesmo Quem vê close não vê o corre, não é? Eu aprendi a reaproveitar a lata Reaproveitar a caixa de leite Que antes a gente pegava e jogava fora Agora a gente pode aproveitar aquela lata de Nescau Ana Paula começou a trabalhar há dois anos com artesanato Essa é a única fonte de renda da casa E sempre está procurando inovar com os custos que são oferecidos aqui No Escritório de Sustentabilidade do Prozamin Que fica no bairro Morro da Liberdade Essas senhoras, elas vêm desenvolver essas atividades Para uma forma de aumentar a sua renda Complementar a sua renda familiar Então, como está dentro da premissa do programa A gente trabalhar a sustentabilidade É uma forma também de amenizar os impactos Que foi gerada junto a essas famílias Que foram reassentadas pelo Prozamin Então, esse trabalho são duas vezes por semana Tem as terça-feiras e as quinta-feiras Onde elas se reúnem Para confeccionar essas atividades Para esses produtos Hoje a demanda é essa chiara para o carnaval Dona Brígida aprendeu a fazer artesanato Antes dos seus 20 anos de idade E já sabe fazer de tudo um pouco Ela disse que o importante é não ficar parada A venda do artesanato ajuda a manter a casa Ela e as amigas já estão se preparando Para as próximas datas comemorativas Tem que entrar pela época, né? Tem o carnaval, daqui a pouco já vem o dia das mães A gente já tem que se preparar para o dia das mães Fazer as coisas para vender para o dia das mães O projeto do lixo ao luxo foi criado em julho do ano passado E por aqui já passaram mais de 30 mulheres Todas aprendendo a empreender com sustentabilidade SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado do Amazonas Eita! 12 horas e 28 minutos Vamos embora lá que o Marcelo Bezerra está pronto Vamos embora fazer de novo aquele giro pelo interior E trazer Marcelo Bezerra Que vem lá de Manacapuru Para trazer as notícias do trânsito lá de Manacapuru Não é isso? Oi Marcelo! De novo, oi de novo Olá Márcia! Olá para todos Ora, nós estamos aqui na entrada da cidade de Manacapuru No fundo está os bonecos cirandeiros Todo mês de agosto acontece o festival de ciranda Como você já sabe, você já veio aqui E nós vamos falar um pouco sobre o trânsito Olha, o Intrante está realizando várias atividades Sobre educação no trânsito Inclusive com a volta às aulas Eu estou aqui com o Cabo Elvis Que vai trazer mais detalhes O que o Intrante está fazendo Os pais e alunos de volta às aulas Boa tarde Márcia! O Intrante, como todo ano Nessa data Nós estamos fazendo abordagem nas escolas O uso do capacete O uso do cinto de segurança E a nossa preocupação é muito grande Na volta às aulas Devido às faixas de pedestre Tem muitas pessoas que ainda não respeitam as faixas de pedestre Ainda não respeitam Atuando nas escolas Inclusive ontem nós tivemos a abertura Das aulas municipais E Trânsito nas escolas Conscientizando os pais Lembrando também que A sexta-feira Estamos falando sobre carnaval Vai ter a saída Por volta das 17h30 O Intrante, com certeza Está fazendo todo esse procedimento Vai sair a partir das 5h30? Isso mesmo Márcia A partir das 17h30 Vai ser a descida do sapo Até o QG Até o local onde é feito o evento do sapo da madrugada Onde também vai ter a escolha lá do Rei Momo E as alegorias lá desse local Olha, lembrando que o evento vai acontecer agora sexta-feira Na Avenida Getúlio Vargas SBT Folia Amazonas TV em Tempo 2020 Carnaval 2020 Volto com você Márcia Carnaval de rua Marcelo Marcelo, não tem problema não Marcelo Porque é tanto novo que a gente se enrola mesmo Obrigada Marcelo, Bezerra Agora vem cá Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Vamos relembrar daquele caso Do homem que acabou jogando o filho de 4 meses no Rio Depois de uma discussão com a mãe dele Essa mulher que você está vendo aí nas imagens Por pensão alimentícia Ah, acredita Ele que no início confessou o crime Depois alegou que foi forçado a confessar o crime Inventou um monte de história Contou um monte de história E hoje está acontecendo o julgamento dele no Tribunal do Júri E a Samara Marcelo está lá no Fórum Enoque Reis Onde fica o Tribunal do Júri Para poder trazer as informações para a gente Oi Samara Volto com você em definitivo Oi Márcia, bom dia Bom dia novamente para você que está acompanhando o programa agora Então como você acabou de falar Foi após uma discussão que eles dois tiveram dentro de uma canoa E o juiz titular aqui, Celso de Palo Informou que isso seria uma complicação Porque nenhuma das sete testemunhas que iriam vir até aqui o julgamento Nenhuma delas assistiu Nenhuma delas estava presente na cena do crime Isso complicaria ainda mais aqui no julgamento Também na hora de defesa dos argumentos E dessas sete testemunhas, Márcia Três delas não vieram até aqui O juiz utilizou áudios Que foram gravados em interrogatórios anteriores Que fazem parte de todo esse processo O depoimento que mais chamou a atenção Foi o do policial militar Que atendeu a ocorrência Ele disse que ele estava fazendo patrulhamento Aí na orla do São Raimundo E ele viu uma mulher a caminho da guarnição Atrás da viatura pedindo ajuda Ela informou a esse policial Que o ex-companheiro jogou o filho de quatro meses no rio E que em seguida ele teria tentado enforcar ela E depois teria tentado jogar ela no rio E eles brigaram ainda dentro dessa canoa E em seguida ele empurrou e ela caiu na água Ela disse também ao policial militar Que ela conseguiu nadar até a margem Para então pedir ajuda Esse policial foi questionado pelo juiz promotor Também pelos advogados de defesa e acusação Se ela estava molhada E em nenhum momento o policial disse que viu Ela molhada nem cabelo, nem roupa E também nem a bolsa que ela estava usando E o policial também ressaltou Que ela se negou ir até a delegacia Prestar um boletim de ocorrência Viu, Márcia? Em nenhum momento ela quis ir lá Ela dizia o tempo todo que ela precisava voltar Para Manacaparu Nesse momento a última testemunha está sendo interrogada lá no plenário Que é a babá, que ajudou a criar a Cleud E também ajudou a Cleud a criar esse pequeno, o pequeno Pablo A criança de 4 meses, filha desse casal Os familiares disseram que a criança não era registrada no nome desse homem Que ele apenas ajudava a manter Era filho dele, mas ele ajudava a manter Que eles dois não eram casados Não tinham um relacionamento comum, um relacionamento estável Cada um tinha sua casa E cada um vivia, entre aspas, vamos dizer, Márcia, no seu canto O juiz agora vai fazer um intervalo de 40 minutos para o almoço No retorno agora pela tarde Quem vai sentar para ser interrogado vai ser a Cleud Que é vítima, está em papel de vítima aqui no julgamento E depois começam os debates E ainda hoje sai a sentença Para saber se ele é ou não culpado pela morte dessa criança De apenas 4 meses, viu, Márcia? Obrigada, Samara Maciel, que traz as informações para a gente Lá do fórum Enoque Reis Muito obrigada, Samara São 12 horas e 34 minutos Ela vai ficar durante todo o julgamento Acompanhando todas as informações E os detalhes e a cobertura completa Desse primeiro dia do julgamento do canoeiro Como ele está sendo chamado Você acompanha no Jornal em Tempo Às 6h15 da noite Fica ligado na nossa programação A todo momento, flashes ao vivo Do que está acontecendo na cidade Para você ficar por dentro de tudo 12 horas e 34 minutos Vamos lá, banda! Banda de bubuia Vamos para o intervalo Pode tocar Daqui a pouco a gente conversa Principalmente sobre esses instrumentos Show de bola Que eu já adorei Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta As águas vão rolar A mamadeira eu não quero ver sobrar Eu tomo banho, faço, faço, faço bolha Cuidando pra não me afogar Conhece bem como é gostoso Gostar de alguém, quem sabe, sabe Conhece bem, conhece bem Como é gostoso Como é gostoso, gostar de alguém Pará, 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 pará Melhor promessa não há Pará, 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 pará Banda de bubuia no ar Agulhas, bombas e agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na terra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria O que explodia O que explodia Era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor E ardia E ardia aquela fogueira Que me esquentava a vida inteira Até na noite Sempre a primeira Festa do interior E ardia aquela fogueira Que me esquentava a vida inteira Até na noite Sempre a primeira Festa do interior Emilia Ao Festa do interior Festa do interior Obrigado.